Todo mundo já tirou nota baixa em algum momento da vida, eu acho. Talvez você ainda não, porque você já tá naquela fase da escola, onde a coisa mais difícil que você tem pra fazer são aquelas contas gigantes demais e subtração. Mas não se preocupe, meu pequeno colegial. O ensino médio está chegando, e está chegando com um taco de arame farpado. Enferrujado. Era oito da manhã, de uma terça, em junho, de um ano bissexto. Chovia muito. Mentira, não tava chovendo não. Mas vamos vingir que tava, porque assim fica mais dramático. Era aula de história, e a professora tava distribuindo pra gente saber quão nota a gente tirou. A professora se chamava Silvana, e ela era muito de boa. Professora, se você estiver assistindo esse vídeo, me desculpa pelo que eu tô prestes a fazer. Todos meus colegas estavam recebendo notas oito, nove, e alguns estavam até tirando dez. E eu não tava nem um pouco preocupado, porque afinal, a história é muito fácil. Você já está morto. O que? Dois. Eu tirei dois. Numa prova de história. Às oito da manhã. Numa terça. Em junho. Do ano bissexto. Eu me senti um fracasso. Um lixo. Um musgo. Sabe aquele musgo que cresce na calçada, e você pisa descalço, porque ele tá molhado, porque choveu ontem, e você faz uma cara de nojo, e limpa no pé do capacho? Esse era eu, musgo raspado no capacho. Eu nunca tinha tirado um dois na minha vida. Um cinco, um seis, até rolava. Mas eu era um bom aluno. Eu sentava na frente. Eu era amigo dos professores. Eu copiava o dever dos alunos negros. Eu fiquei tão bravo comigo mesmo, que eu rasguei a prova e enfiei ela na mochila. E fiquei de cabeça baixa, me sentindo inútil. Eu me sentia tão inútil quanto uma panela sem cabo, como um avião sem asa, como um peixe na terra, tão inútil como um atendente da viva na véspera do Natal. Quem tirou nota vermelha tem que levar para os pais assinarem, ou vão ficar com zero na nota final. Eu olhei pra prova na mochila e fiquei em pânico. Eu peguei os dois pedaços e tentei juntar de novo. Sabe quando você quebra alguma coisa e você tenta juntar como se fosse magicamente colar de volta? Não posso levar esse resto de burrice pra minha mãe. Se eu levo uma nota baixa dessa pra ela e ainda rasgada, ela vai bater tanto em mim que eu vou ter que aprender a comer com orelha. Não. Eu ia resolver isso da minha maneira. Eu ia pegar o meu chapéu de mago do Photoshop e colocar todo o meu conhecimento em prática. Eu levei a prova na mochila como se fosse uma bomba nuclear, evitando tudo e qualquer pessoa. Ei, Thomas, vamos lá em casa jogar o... Não, não, eu tenho que fazer o negócio porque eu tenho o negócio e ele falou, 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 é, falou. Na volta pra casa eu passei na gráfica, eu escaneei a prova e levei o arquivo pro meu computador e comecei o que eu acreditava na época ser a falsificação do século. Eu peguei um documento com a assinatura da minha mãe, tirei uma foto, recortei, colei em cima, uni as duas partes e apaguei o rasgo no meio da prova. E eu passei uns 30 minutos tentando diferentes efeitos pra apagar qualquer traço de falsificação. Eu fiz tratamento de cor, tratamento de luz, tratamento de não sei o que e o escambal. Copiar, recortar, colar, copiar, recortar. Pego uma batata e como. Na real eu não fiz nada que qualquer um assistindo 30 minutos de tutorial no YouTube não conseguisse fazer. Mas no alto dos meus 14 anos de idade, eu achei que eu era o maior prodígio de Photoshop do mundo. Eu levei a prova pra minha professora e pra minha surpresa... Tá bom, vai sentar. Ela não falou nada! Ela pegou a prova e continuou dando aula. Vitória! Eu fiz algo errado e não levei polição alguma! Uhul! A professora ligou pros meus pais mais tarde pra confirmar se eles tinham assinado e eu levei um esporro da minha mãe contigo em casa.